No último episódio de Pample... E o Josh? Não, eu não quero falar sobre isso. Você pelo menos sabe se ele tá bem? Não, eu não sei. Eu imaginei que em algum momento da vida o Josh se perdeu e acabou se metendo em problemas. Enquanto eu segui pela cerca, eu podia ver que só tinha um carro no estacionamento. Eu não vi nenhum sinal de batida, então eu pensei que eu podia ter interpretado mal os sons que eu tava ouvindo. Quando eu circulei o carro da Verônica foi quando eu tive a real noção do que o carro realmente tinha atingido. E minhas pernas amoleceram. O alvo era a Verônica. Oi, eu sou a Cybele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Voltamos com a parte 2 de telas. Vamos finalmente saber o que aconteceu com a Verônica? Mas antes, deixa aqui o seu like e confere se você tá inscrito no canal. E fala oi, Vitor. Oi, gente. Vamos pra história. O carro tava entre a gente e só quando eu me aproximei mesmo que eu pude ver a Verônica. O seu corpo tava retorcido e amassado como uma perfeita representação de como o corpo humano não consegue ficar. Eu pude ver o osso da perna dela rasgando a calça jeans. O braço esquerdo dela tava tão retorcido em volta do pescoço que a mão dela conseguia tocar no seu seio direito. A cabeça dela tinha marcado a lataria e tava pendida pra trás, olhando pra cima. E tinha tanto, tanto sangue. Por um momento eu nem conseguia distinguir se ela tava de bruxos ou de costas pro chão. E isso me enjoou de uma forma que você não imagina. Sabe quando você é confrontado com uma coisa que definitivamente não deveria acontecer? E aí a sua cabeça, na mesma hora, começa a projetar tudo como se fosse um sonho? Naquele momento parecia que eu ia ser acordada a qualquer momento. Mas eu não acordei. A minha mão tava tremendo muito quando eu tava procurando o celular, mas tava sem sinal. Eu vi que o telefone da Verônica tava pro lado de fora do que parecia ser o bolso da frente dela. E eu não tive escolha. Muito nervosa, eu peguei o telefone do bolso dela. E na hora que eu fiz isso, ela começou a tossir e tentar se mexer como se ela precisasse de todo o ar do mundo. Isso me assustou tanto que eu caí de costas no chão com o celular dela na minha mão. Ela até tentou sentar numa posição mais natural, mas cada movimento que ela fazia dava pra ouvir os ossos dela quebrados. E nessa hora eu falei com ela, pelo amor de Deus, Verônica, não se mexe, por favor, pelo amor de Deus, não tenta se mexer. Eu repeti essas palavras até elas começarem a ficar fracas por conta das minhas lágrimas. Eu abri o flip do telefone e ele ainda tava funcionando. Tava aberto na tela em que ela tinha salvo o meu telefone. Eu senti meu coração despedaçando, gente. Naquela hora eu liguei pra emergência e sentei do lado dela, repetindo pra ela que tudo ia ficar bem, que aquilo iria passar. E a cada palavra que eu dizia, eu me sentia muito mal por estar mentindo. Quando a gente finalmente ouviu a Serenis, ela pareceu acordar. Ela tava consciente o tempo todo, mas parecia que com a chegada da emergência, a luz voltou pro olho dela. E parecia que só naquele momento ela tava percebendo quão grave era a situação do corpo dela. Ela olhou na minha direção e seus lábios se moveram. Ela falou com muita dificuldade, mas eu consegui ouvir. Ai, minha foto. Ele tirou foto. Me perdoa, Verônica. Eu não entendi o que significava, mas era a única coisa que eu conseguia dizer. Eu acompanhei ela na ambulância e lá ela perdeu completamente a consciência. No hospital eu fiquei esperando ela no quarto que tinham reservado pra ela. E eu ainda tava com o celular dela na mão. E eu coloquei ali junto das coisas da Verônica. Eu liguei pra minha mãe do próprio hospital e na hora que eu falei com ela, ela só conseguia me xingar e falou que logo, logo estaria lá. De cara eu falei que eu não iria embora até que a cirurgia da Verônica acabasse. Mas ela disse que ia pro hospital mesmo assim. A minha mãe e eu, a gente não conversou muito quando ela chegou no hospital. Eu só... Eu só conseguia me desculpar por eu ter mentido pra ela. Eu acho que se eu e minha mãe... Sei lá, a gente tivesse abrido o jogo uma pra outra, sabe? Eu tivesse falado do Caixas, da noite da jangada. Se ela me contasse tudo que ela sabia, talvez as coisas poderiam ter se resolvido. Mas a gente só continuou em silêncio. Depois de um tempo ela falou que me amava e falou que eu poderia ligar a hora que fosse. E quando a minha mãe tava preparada pra sair do hospital, os pais da Verônica chegaram. O pai da Verônica ficou conversando com a minha mãe, enquanto a mãe dela tava conversando ali com a recepcionista. A mãe da Verônica era enfermeira, mas era enfermeira de um outro hospital. Com certeza ela tava ali tentando fazer a transferência da Verônica pro hospital que ela trabalhava. Mas o estado que ela tava, com certeza, impossibilitou que isso acontecesse. Enquanto a gente tava esperando, a polícia chegou. Fizeram algumas perguntas pra gente. Eu contei tudo que tinha acontecido. Eles anotaram algumas coisas e depois foram embora. Quando a cirurgia acabou, 90% do corpo da Verônica tava coberto de gesso. O braço direito dela tava livre, mas o resto parecia um casulo. Ela ainda tava apagada e eu me lembrei do gesso que eu usei no jardim da infância. Eu pedi à enfermeira uma canetinha, mas eu não sabia o que escrever. Eu dormi numa cadeira ao lado dela e fui embora no dia seguinte. Eu passei a ir no hospital todas as tardes. E isso durou um tempo, assim. Depois de um tempo, colocaram outro paciente no quarto dela. Colocaram aquelas cortinas pra dividir. E assim, gente, a Verônica não parecia nem um pouco melhor. Sinceramente. Mas ela tava lúcida às vezes. Mas nesses momentos de lucidez, a gente não conversava. Isso porque o queixo dela tinha sido esmagado pelo carro. E o gesso acabou imobilizando ele. Então ela não conseguia falar nada. Só que um dia, eu dei um beijinho na testa dela. E ela começou a tentar falar entre os dentes. Josh? Ele ainda não veio te ver? Não. Eu fiquei bem puta, pra te ser sincera. Porque não importa a confusão que ele se meteu, gente. Ele não foi visitar a irmã? O Josh fugiu. Eu devia ter falado. Quando? Quando isso aconteceu? Quando ele tinha 13 anos. Ele deixou algum bilhete? Alguma coisa? No travesseiro. Ela começou a chorar. E eu também acabei chorando. Pensando bem, eu acho que a gente tava chorando por razões diferentes. Apesar de eu não saber a razão do choro dela. Àquela altura, tinha muita coisa da minha infância que eu não lembrava. Tinham muitas conexões que eu não tinha percebido ainda, sabe? Eu falei pra Verônica que eu ia embora. Mas que ela podia me mandar mensagem a qualquer momento pelo celular. No dia seguinte, eu recebi uma mensagem dela. Dizendo pra eu não voltar mais no hospital. Quando eu perguntei pra ela o motivo. Ela disse que não queria que eu visse ela daquele jeito. Eu concordei mesmo não querendo concordar. A gente passou a conversar por mensagem todos os dias. E a gente conversava escondido da minha mãe. Porque eu sabia que a minha mãe não gostava que eu mantivesse ali contato com a Verônica. As mensagens que ela mandava eram sempre curtas. Diferente dos textões que eu mandava pra ela. Uma vez, eu até tentei ligar pra ela. Eu já tava imaginando que ela não ia atender. Que ela não ia querer falar por telefone comigo. Mas ela atendeu. Ela atendeu, mas não falou nada. Eu só podia ouvir a respiração pesada dela do outro lado da linha. Uma semana depois da última visita, ela me mandou uma mensagem curta e simples. Te amo. Eu também te amo. Eu queria muito estar com você. Eu não vejo a hora de te ver de novo. Eu te vi alta. Eu tô em repouso em casa agora. E quando a gente vai se ver de novo? Logo. Essas mensagens seguiram por algumas semanas. Mas sempre que eu perguntava pra ela quando a gente podia se ver, ela respondia. Logo. Eu insistia sempre. Mas aí chegou uma semana que ela disse que talvez conseguisse ir no cinema. Na próxima sessão. Eu simplesmente não acreditei que isso iria realmente acontecer. Que ela iria no cinema. Mas aí, na tarde da sessão, ela me mandou uma mensagem. Te vejo à noite. Eu pedi pro Ricardo me levar no cinema. Até porque os pais do Cris acabaram descobrindo tudo o que aconteceu, obviamente. E eles ficaram meio putos. E eu tava proibida de pisar na casa deles. Eu expliquei pro Ricardo que eu gostava muito da Verônica. E que eu queria ter ali um pouco de privacidade com ela. E ele concordou. Mas a Verônica não apareceu. Eu tinha guardado um lugar pra ela bem do lado da porta. Pra ela poder entrar e sair sem ter muita dificuldade. Quando eu tava ali, mais ou menos 10 minutos de filme, um cara sentou do meu lado. Eu falei com ele. Dá licença. Tem gente aí. Minha amiga vai chegar. E ele simplesmente não falou nada. Só continuou sentado do meu lado, encarando a tela. Eu lembro que eu tive muita vontade de trocar de lugar pra não ficar do lado daquele homem. Porque, não sei, ele respirava de uma forma muito barulhenta e esquisita. Mas eu acabei deixando pra lá. Porque eu me toquei que a Verônica não ia vir mesmo. No dia seguinte, eu mandei uma mensagem pra Verônica. Perguntando se ela tava bem. E perguntando por que ela não tinha ido no cinema. E ela me respondeu. A última mensagem que eu receberia dela. Ela só disse que me veria novamente. E logo. Eu fiquei um pouco preocupada. Porque eu só conseguia pensar que ela tava delirando. Eu mandei várias mensagens pra ela. Falando que não tinha problema. Que tava tudo bem entre a gente. Mas eu não tive nenhuma resposta dela. Eu não podia nem ir até a casa da Verônica. Porque eu simplesmente não sabia o novo endereço deles. O meu humor ficou péssimo. Eu tava de muito mau humor. Tava muito estressada. Triste. E minha mãe, que tava até muito boazinha comigo aqueles dias. Perguntou se eu tava bem. Aí eu acabei falando pra ela que eu tava chateada. Porque tinha dias que eu não tinha notícia nenhuma da Verônica. E olha, na mesma hora eu senti o ambiente congelar a minha volta. Minha mãe ficou parada olhando pra minha cara. E perguntou como assim. Eu expliquei pra ela que eu tinha marcado com a Verônica de ir no cinema. Que eu sabia. Que só tinham passado três semanas desde o acidente. Mas ela disse que ia tentar ir. E eu acabei indo, né? Na esperança de ver ela de novo. E ela não foi. E simplesmente tinha parado de me mandar qualquer tipo de mensagem. Naquele momento eu tinha certeza que a Verônica tava me odiando por algum motivo. Eu olhei pra minha mãe e ela tava muito confusa. Parecia que ela tava meio que se perguntando se eu tava tendo um colapso nervoso, sabe? Mas ela percebeu que não. Que eu tava calma. Que eu tava, assim, tranquila falando pra ela. Explicando a situação. Foi então que os olhos dela se encheram de lágrimas. E ela me puxou pra um abraço forte. Ela começou a chorar muito. De soluçar enquanto me abraçava. E eu lembro de ter achado uma reação muito exagerada, assim. Porque na minha cabeça ela nem ligava muito pra Verônica, sabe? E era uma reação exagerada pra uma pessoa que só levou um bolo. Ela me falou que a Verônica tava morta. E ela tava morta já tinha semanas. A Verônica tinha morrido na última vez que eu tinha ido visitar ela no hospital. A minha mãe não tava chorando por causa da Verônica. Eu me soltei dos braços dela e andei pra trás. A minha mãe tava com a cabeça baixa. A minha mente tava uma bagunça. Eu simplesmente não conseguia entender o que tava acontecendo. Eu tinha mandado mensagem pra ela no dia anterior, gente. E eu só conseguia pensar na pergunta mais óbvia de todas. Então por que o telefone da Verônica ainda tava ligado? A minha mãe não teve reação nenhuma e ela só continuava chorando. Eu então explodi com ela. Perguntei por que porras não tinham desligado o telefone da Verônica aquele tempo todo. E minha mãe disse que eram por causa das fotos. Depois de um tempo eu fiquei sabendo que os pais da Verônica acharam que o celular dela tinha simplesmente estragado ou sumido no meio do acidente. Mesmo eu tendo colocado o telefone dela no meio das coisas dela. Quando devolveram a bolsa pra família, o telefone da Verônica não tava mais lá. Quando eles ligaram pra companhia telefônica pra desativar a linha, eles receberam uma conta caríssima. De centenas e centenas de reais. Isso por conta de várias fotos enviadas por SMS através do celular dela. Fotos. Fotos enviadas pro meu telefone. Fotos essas que eu nunca recebi. Porque o meu celular era muito antigo. A família ficou sabendo que essas fotos foram todas enviadas na noite em que a Verônica morreu. Depois disso, eles desativaram a linha. Eu lembro de tentar não pensar muito sobre o conteúdo dessas fotos. Mas eu não tinha como controlar. Mas eu lembro de imaginar que por algum motivo eu estava nessas fotos. Minha boca ficou seca e eu entrei em desespero quando eu lembrei da última mensagem que eu tinha recebido da Verônica. Te verei outra vez. Logo. Minha boca ficou seca e eu entrei em desespero quando eu lembrei da outra mensagem que 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 eu lembrei da outra mensagem. Tchau.